Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito. As adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vem, fia-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livra do Céu, volume 11, trecho 31, 24 de abril de 1915, Escola da Divina Vontade, estudo 44. Trecho meditado, no dia 18 de abril de 2022. Como que Jesus sofreu na coroa, espinhos é incompreensível a mente criada. Muito mais dolorosos que aqueles espinhos, cravavam-se em sua mente todos os maus pensamentos das criaturas. Continuando, em meu habitual estado, estava pensando, quanto sofreu o bendito Jesus ao ser coroado de espinhos. Jesus, fazendo-se ver, me disse, minha filha, as dores que sofri são incompreensíveis à mente criada, Mas, muito mais dolorosas que aqueles espinhos, cravavam-se em minha mente todos os pensamentos maus das criaturas. De modo que, de todos estes pensamentos das criaturas, nenhum me escapava. Todos os sentia em mim, assim que não só sentia os espinhos, mas também o horror das culpas, que aqueles espinhos cravavam em mim. Então, vamos entender esse pedacinho para poder continuar. Imagina assim, nós, quando Jesus estava lá na cruz, quando ele foi coroado de espinhos, e muito antes dele ser coroado de espinhos, né, porque na vida íntima, narra para a gente que Jesus, ele, Quando ele estava já no ventre de Nossa Senhora, ele já viu os pensamentos, ele já viu o que estava acontecendo fora, né, porque Jesus, ele teve o uso da razão, né, e por causa do uso da razão, ainda ele pequeno, né, bebê, sendo formado, né, o verbo que se fez carne no ventre de Nossa Senhora, Ele já reparava o Pai pelos pensamentos das criaturas, né, Então, vamos imaginar assim, porque nesse trecho vai falar sobre as reparações, que a gente vai ver que vai ser o próximo trecho. Mas aí, vamos entender que pensamentos são esses, né, Então, todos os pensamentos maus das criaturas Eram transplantados na cabeça de Jesus, na coroa de espinhos, na cabeça dele, né, E ele tentava liberar ali daquela cruz, daquela cruz não, daquela coroa de espinhos, Ele tentava liberar dali, daquele sangue que estava escorrendo sobre a cabeça dele, É, orvalho benéfico para as criaturas, né, E no silêncio, né, no pensamento dele, Ele via aqueles pensamentos, sofria por causa daqueles pensamentos, né, Porque, gente, imagina, imagina, o que Jesus viu e o que Jesus está vendo, Porque, nas 24 horas da paixão, eu acho que é na meditação, Se eu não me engano, é na meditação da coroa de espinhos, Jesus coloca por todos os tipos de pensamentos das criaturas, Então, tem aqueles pensamentos de luxúria, tem aqueles pensamentos de avareza, Tem aqueles pensamentos de morte, tem aqueles pensamentos de, É, de cometer atrocidade, de cometer crueldade, Tem os pensamentos de matar as pessoas, de fazer mal às pessoas, De criar coisas ruins, e isso tudo é mostrado para a gente hoje, Hoje, E é mostrado na nossa cara, na nossa cara, Jesus, Ele via as coisas no pensamento, Ele recebia aqueles pensamentos das criaturas na coroa de espinhos, Por isso que Ele fala que a dor da coroa de espinhos, Nenhuma mente humana é capaz de calcular, Porque a dor que Ele sentia não era só porque, Porque, assim, a coroa de espinhos, gente, Ela dilacerou a cabeça de Jesus, O crânio de Jesus, O cérebro de Jesus, Aquela, a coroa de espinhos, Ela penetrou bem no profundo, do profundo, do profundo, Mas aquela dor física que Jesus passou, Que é incomparável para a gente entender, Para uma cabeça humana entender, Foi comparado aos pensamentos das criaturas, Aquilo foi multiplicado, Aquilo doeu, por quê? Porque as criaturas estavam, Jesus via os pensamentos das criaturas, Jesus viu os pensamentos de Judas, Antes dele estar na coroa de espinhos, Jesus viu aqueles que queriam fazer mal para Ele, E não estavam fazendo mal para Jesus, Estavam fazendo mal para Deus, Para o Pai, Para o Pai, Jesus, Ele se despiu da divindade, Então, Ele estava na terra como homem, Vivendo como homem, Sujeito a tudo, Que os homens passam, Todos os sofrimentos espirituais, E os sofrimentos carnais, E os sofrimentos carnais, Materiais, vamos dizer assim, Físicos, E os sofrimentos físicos, pronto, Mas, Tudo o que acontecia com Jesus, Ele reparava o Pai, Ele reparava o Pai, Um amor, Gente, Deus, Ele teve um amor tão grande, Ele tem um amor tão grande por nós, Que Ele deu seu filho, Ele deu seu filho, Ele tirou, Jesus ficou 33 anos aqui na terra, Se comunicando com o Pai como nós, Nas orações, Nas orações, Nas escrituras, Porque Ele lia as escrituras, A gente vê a vida de Jesus, A gente vê a vida de Jesus na Valtorta, Quando Ele pega as escrituras no tempo, Para Ele explicar, Para Ele falar, Ele faz tudo humanamente, Só que aí, É a divina vontade, Aí é o que? Ele, Ele se despiu da divindade, E ao mesmo tempo, Quando Ele se despiu da divindade, Ele pegou toda a vontade humana dEle, Tudo que Ele poderia humanamente viver, Ele ofertava para o Pai, Né? Que é a divina vontade, Ele dava para a divina vontade, Então, A divina vontade, É soberana, Até mesmo sobre, Né? Sobre até mesmo sobre Jesus, Sobre Deus, Ela é muito maior até, Né? Porque a divina vontade, É, Muito grande, Muito grande, Né? E então, Jesus, Ele sofria, Né? Ele sofria por ver os pensamentos das criaturas, E nós, Nós sofremos, Quando nós vemos tudo o que acontece ao nosso redor, E fora do nosso redor, Quando acontece no mundo, Né? Atos de crueldade, Porque assim, A gente tem que entender uma coisa, Que quando uma pessoa, Ela tem um pensamento ruim, Não é aquele primeiro pensamento, Às vezes acontece, De uma pessoa ter um pensamento ruim, Ir lá, E, E, E consumar o ato, Mas, A primeira etapa, É a pessoa, Ficar maquinando tudo, Dentro do coração dela, Um exemplo, Vamos supor que uma esposa, Ela está lá, Casada com o marido, Já tem um tempo, O marido dela, Ela tem um emprego muito bom, E tem um seguro de vida lá, Altíssimo, E aí, Ela, Né? Pra, Pra, Pra querer usufruir do, Do dinheiro do marido, Né? É, Com outra pessoa, Com ela, Né? Com as coisas que ela quer, Ela simplesmente lá, No pensamento dela, Ela simplesmente, Ela planeja matar o marido dela, Ela vai lá, E vai, Vai preparando, O terreno, Pra poder matar o marido dela, Né? Só que aí, Aí é onde entra, A questão que Jesus, Ele, Ele manda, Né? Várias formas, Pra pessoa não fazer aquilo, Né? É incrível isso de Jesus, Porque, É, Quando a gente tem pensamento de suicídio, Né? Eu digo, Porque eu já tive, Quando eu não conhecia Jesus, E, Eu tinha dificuldade, Pra lidar com as coisas, Com os problemas, Então, Todo pensamento que eu tinha, Era pensamento, Não era de, Tipo assim, De acabar com as pessoas, Não, O pensamento que eu tinha, Que vinha, Era o pensamento de morte, Era de eu acabar comigo mesmo, Só que eu ficava, Com isso guardado dentro de mim, Esperando a hora certa, Né? E hoje, Nossa, Eu pedi tanto perdão pra Deus, Tanto perdão pra Jesus, Por eu ter feito Ele sofrer na coroa de espinhos, Por esse meu pensamento, Né? Por esse meu pensamento, Né? E hoje, Eu pego tudo isso, E reparo Jesus, E reparo Ele, Não pelo que eu já fiz, Pelo que eu já pensei, Vamos dizer assim, Pelo que eu não, Tipo assim, Pelo que eu já fiz, Não, Porque graças a Deus, Eu tô, Eu não cometi o ato, Mas sempre, Porque Deus colocava alguém, Era incrível, Era incrível, Toda vez que eu pensava, Em pensamento de morte, Em pensamento de suicídio, Quando eu não tinha Jesus, Em pensamento de acabar assim, Com a minha vida, Jesus colocava alguém, Jesus colocava alguém, Ali naquele exato momento, E não deixava acontecer nada comigo, Não deixava acontecer, Então, Pra essas pessoas também, Pra essas que fazem, Jesus manda, Só que a pessoa não ouve, Só que a pessoa fica tão penetrada, Na sua vontade humana, Naquele desejo, Naquela esposa, Às vezes, Tem aquele desejo, Tão grande, Tão grande, Tão grande, Que ela nem pensa, É, Que existe vida, Depois daqui, Né, Que, A vida não acaba aqui, E ela quer usufruir, Todas as coisas do mundo, E vai lá, E mata o marido, E pra querer, O seguro lá, Altíssimo, Só que, Quando ela morre, Ela vai lá pro abismo, E aí, Nós, Como que a gente faz, Pra gente lidar com isso, Né, Tem pessoas, Que quando, Às vezes, É colocado algum vídeo, Na comunidade, Né, Algum, É, Alguma coisa assim, Chocante, Né, Tipo assim, Ontem mesmo, Eu assisti um vídeo, Um vídeo lá, Que foi postado sobre, A besta em forma de mulher, Né, Tipo assim, E, E eu fiquei pensando, Falei, Meu Deus, Como que Jesus sofre, Meu Deus, Eu comecei a sentir a dor de Jesus, Na minha cabeça, Me deu uma dor de cabeça, Tão grande, E eu comecei a reparar Jesus, Né, E só que, O incrível da divina vontade, É isso, Que você não olha, Pra pessoa, Pra você julgar a pessoa, Como muitos fazem, Né, Você não olha pra julgar, Você não olha pra condenar, Você olha com misericórdia, Você quer, Que aquele avalho benéfico da reparação, Que você faz a Jesus, Por essa pessoa, De alguma forma, Chegue a essa pessoa, De alguma forma, Ela recebe essa luz, Né, De alguma forma, E aí a gente vê aquilo, E a gente começa a falar com Jesus, A gente repara Jesus, E a gente começa, A falar com Jesus, E a gente, E a gente começa, A pedir a Jesus, Jesus manda lá, Uma cruz de desapontamento, Pra essa pessoa, Senhor, Mostra o caminho, Senhor, Né, Nós começamos a fazer, As nossas reparações, Na divina vontade, E começamos a também, A pedir, Pra que essa pessoa, É, Seja alcançada, Por esse avalho benéfico, Porque, Jesus, Ele fez isso com Judas, Ele ficou o tempo todo, O tempo todo, Da vida dele, Do tempo, Da vida pública dele, Tentando, Tentando tirar Judas disso, Tentando fazer com que Judas, Não fizesse aquilo, Que ele estava pensando em fazer, Mas ele, Não ouviu, Ele não ouviu, Mas, Jesus tentou, Né, Jesus tentou, E aí, Quando a gente vê isso, A gente não fica julgando a pessoa, A gente não fica, Né, Quando a gente vê, Que nem, Muitas pessoas, Né, Falando lá, Da questão da música da Anitta, Né, Tipo assim, A gente, Jesus mostra as coisas pra gente, Pra gente reparar ele, E pra gente mandar esse avalho benéfico, Pra essa pessoa, Pra que essa pessoa, Não morra nesse estado, Porque a gente sabe, Que a gente não é daqui, E esses, E era esses atos, Que Jesus fazia, Era esses atos, Era por isso, Que a coroa dele, Tinha tanta dor, Porque, Ele, Ali, Jorrando aquele sangue, Ele falava, Pai, Perdoa-lhes, Eles não sabem o que eles fazem, Pai, Pai, Eu vim por eles, Eu vim por todos, Né, Eu vim por todos, Senhor, Né, Então, Ele tinha essa entrega com o pai, Né, Ele, Ele aplacava a justiça, Né, Ele consolava o pai, Ele satisfazia o pai, Né, Ele, Reparava o pai, Né, E, E, E o pai, E o pai, Gente, O pai, Mudou tanta coisa, Por causa do sim de Jesus, O pai mudou tanta coisa, Porque se não fosse o Fiat de Jesus, Jesus ter querido vir na terra, A gente nem estava mais aqui, A gente nem existia, Porque, Nossa, Como que a gente ia viver? Se com Deus, Sabendo que tem um Deus, Né, A criatura já é do jeito que é, Imagina se não tivesse Jesus, Imagina se Jesus não tivesse vindo, Então a coroa de espinhos, Tinha uma dor muito maior, Por causa dos pensamentos das criaturas, E nós, Filhos da divina vontade, Reparamos esses pensamentos, Né, Reparamos, E a gente não fica julgando, A gente não, E nem também a gente fica escandalizado, Porque a gente vê, A gente sabe, Que tudo isso é real, E a gente fica do lado de Jesus, A gente fica do lado dele, A gente fica com ele, Consolando ele, Reparando ele, Rezando, Pedindo, Né, Deixando ele usar a nossa voz, Para rezar por essas pessoas, Né, Para que elas alcancem a misericórdia, Para que elas alcancem a luz, Para que Jesus dê lá, Uma cruz de desapontamento, Para essas pessoas, Que estão fazendo isso, Né, E a gente tira, O preto da terra, E manda o branco, Né, Que é isso que a gente faz, Que é o, O ovário benéfico, Então vamos ver aqui, Continuando, Né, Então procurei ver o amável Jesus, E vi a sua santíssima cabeça, Circuncidada, Como uma coroa de espinhos, Que eles saiam de dentro, Né, Então ele vê, Ela vê, A cabeça de Jesus, Circuncidada com a coroa de espinhos, Como que saia de dentro, Então, Além da coroa de espinho, Física, Que Jesus passou, Teve a coroa de espinho espiritual, Dentro dele, Que saia de dentro, Da cabeça dele, Por causa dos pensamentos, Das criaturas, Todos os pensamentos, Das criaturas, Estavam em Jesus, Tá vendo, Todos os pensamentos, Das criaturas, Estavam em Jesus, E todos os pensamentos, Das criaturas, Estão em Jesus, Até hoje, Ele vê tudo, E por isso que a gente sente, A dor, Quando a gente vê essas coisas, Né, E de Jesus, Passavam a elas, Tá vendo, E de Jesus, Passavam a elas, E delas a Jesus, Então, De Jesus, Passa esse ovário benéfico, Né, De Jesus, Né, E nós, É, Vivendo a vida dele, Esse ovário benéfico, Sai de nós, Pras criaturas, Né, Sai de nós, Pras criaturas, Né, Vamos entender aqui, Ó, Jesus, Ó, Vamos ver aqui, Ó, Estavam em Jesus, Ó, Das criaturas, Os pensamentos das criaturas, Estavam em Jesus, E de Jesus, Passavam a elas, E delas, A Jesus, E neles, Ficavam como, Concaternados juntos, Né, Então, Os pensamentos das criaturas, Ficavam concaternados juntos, Com os pensamentos de Jesus, Só que os pensamentos de Jesus, Eram santo, 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 Então, Ele enviava, Esse ovário benéfico, Pras criaturas, Né, As criaturas foram alcançadas por essa coroa de espinhos, Por esse sangue, O preço da nossa salvação foi preço de sangue, E não foi só na coroa de espinhos, Foi no corpo, Foi em tudo, Né, Então, Ele via, E ele mandava esse ovário benéfico, Né, Ele ficava reparando o pai, Né, Ele ficava reparando o pai, Ele ficava dando insatisfação ao pai, Né, E nós fazemos isso, Hoje, Nós temos que entender isso, Ó, Como Jesus sofria, Depois acrescentou, Então, Jesus sofria, Por quê? Por que que Jesus sofria? Porque os pensamentos das criaturas entravam nele, Né, Os pensamentos maus das criaturas entravam nele, Mas os pensamentos dele, As criaturas não davam espaço para entrar nelas, Né, Porque se os pensamentos de Jesus entrassem, Nas criaturas, Com certeza aquele ovário benéfico ia ser derramado ali, Aquelas criaturas mudariam, Né, Porque Jesus é Jesus, Deus é Deus, Deus faz tudo como Ele quer, Mas aí tem o querer, Da pessoa, Tem o aceitar esse ovário benéfico, Né, Minha filha, Só as almas, Ó, Minha filha, Só as almas que vivem minha vontade, Podem dar-me verdadeiras reparações, Então só as almas que vivem na divina vontade, É que podem dar verdadeiras reparações a Jesus, É que podem dar verdadeiras reparações a Jesus, E adoçar-me espinhos, Né, E adoçar-me espinhos tão purgentes, Né, Então, Quando a gente repara Jesus, Né, Nós, Filhos da divina vontade, Quando nós reparamos Ele, Nós fazemos com que A amargura dos espinhos diminua, Né, Porque nós reparamos Ele, Nós ficamos com Ele, Porque vivendo em minha vontade, Minha vontade se encontra em todas as partes, Tá vendo? Vivendo em minha vontade, Minha vontade se encontra em todas as partes, E elas encontrando em mim e em todos, Descem nas criaturas, Né, Então essas reparações, Que nós fazemos, Descem a todas as criaturas, Quando Jesus mostra coisas para nós, Não é para a gente ficar escandalizado, Não é para a gente ficar com medo, Não é para a gente ficar com raiva, Não é para a gente ter nenhum sentimento, Mas é para a gente reparar Jesus E mandar esse orvalho benéfico para essas criaturas, Né, E sobem a mim, Tá vendo? Então, Esse orvalho benéfico das nossas reparações, Descem a Jesus, Descem, Ou, Perdão, Descem as criaturas, Né, E sobem a Jesus, E me trazem todas as reparações, Né, Então, Ao subir, Descer as criaturas, Esse orvalho benéfico, Ser espalhado sobre a face da terra, E subir a Jesus, Adoçam, Né, E me adoçam, E fazem mudar nas mentes as trevas em luz, Né, Então, Olha o quanto que as reparações dos filhos da divina vontade são importantes, Olha o quanto que é necessário, Às vezes as pessoas, É, Que entram na nossa comunidade, Às vezes vê algum vídeo, E, E pode até pensar assim, Pode até pensar assim, Ah, Mas não precisava isso, Né, Não precisava, Para que esses vídeos, Para que mostrar essas coisas, Mas se a gente não vê, Não tem como a gente reparar Jesus, Né, E não tem como esse orvalho benéfico das reparações chegar até as criaturas, Né, E mudar as trevas das mentes delas em luz, Porque essas reparações que nós fazemos, Vendo essa realidade do mundo, Que vai tirar as trevas do mundo, Né, Ontem mesmo eu estava até partilhando com uma pessoa, Né, Eu estava partilhando com uma pessoa que é a coisa mais, Mais incrível, A parte mais incrível, Que eu acho da divina vontade é a gente não julgar as pessoas, É Jesus mostrar para a gente as coisas, Mas a gente não julgar, Mas a gente não condenar, Isso que é a coisa que eu acho mais lindo, Nossa, Mais perfeito, Claro que tudo na divina vontade é perfeito, Mas, Essa visão de a gente não julgar as pessoas, Para mim, É a parte fundamental, Para mim, Né, Para mim, No meu ver, No meu ponto de vista, Por quê? Porque a gente, É, Tem que entender, Que Jesus, Ele morreu por todos, Né, Ele morreu por todos, Pelos bons, E pelos maus, Pelos justos, E os não justos, Né, E, O nosso, A nossa, O nosso, Objetivo, Quando Jesus, Ele fez com que a Luísa ensinasse tudo isso para nós, Né, Com que a gente desejasse viver, Né, Na divina vontade, Receber esse dom da divina vontade, Né, Viver na divina vontade, Foi justamente para a gente ajudar Jesus, Né, Não foi para a gente condenar as pessoas, Né, Porque Jesus, Ele não condenou Judas, Judas é que se condenou, Né, Não foi Jesus que condenou ele, Foi ele próprio, Que se condenou, Né, Então, Quando ele mostra essas coisas para nós, É para a gente fazer, Essas reparações, Né, Fazer essas reparações, Está com Jesus, Vê, Né, O quanto de coroa de espinhos que Jesus, Que está sendo colocado ali na cabeça de Jesus, Né, Por causa dos pensamentos das criaturas, Né, E, E a gente repara ele, E a gente ficar com ele, Né, Ficar ali com ele, Todos os dias juntinho com ele, Reparando ele, Mas também mandar esse orvalho benéfico para as criaturas, Né, Também mandar esse orvalho benéfico para as criaturas, Né, Então, Para a gente poder entender isso, Né, Para a gente poder entender que nós, Filhos da divina vontade, É, É, Não é só para a gente estar com Jesus, Não é só para a gente, Claro que é importante a gente estar com Jesus, A gente reparar Jesus, Mas é justamente, Para a gente tirar, Essa visão, Né, Para a gente tirar, Mandar esse orvalho benéfico, Claro que tem pessoas que vão receber esse orvalho benéfico, Mas tem pessoas que não vão receber esse orvalho benéfico, E nós vamos fazer a nossa parte, Porque não é porque Jesus não quer derramar esse orvalho benéfico, Para todos, Né, Jesus não é porque, Ele não quer que todos recebam esse orvalho benéfico, Das reparações, Das orações, Não é por isso, Mas é porque, Todos, Têm o livre-arbítrio, Então, Jesus, Ele não, É, Não, É, Não violenta ninguém, Né, Ele não, Força ninguém, Né, Então, Nós temos que entender isso, Né, Mas, Nós não temos que deixar, De, De, Mandar esse orvalho benéfico, Para as criaturas, Para as mentes das criaturas, Né, E acreditar, Que esse orvalho benéfico, Ele vai ter efeito sim, Ele vai ter efeito sim, Nas criaturas, Ele vai ter, Né, É isso que a gente tem que entender, Que ele vai surtir sim, O efeito, Né, Agora só, Que tem a questão da pessoa, Tem a questão da vontade da pessoa, Né, Então, A gente precisa, Também, Ter essa dimensão, Né, Entender, Que não é porque, É, Nós, Vamos, Reparar, Adorar, Ficar com Jesus, E a gente vai mandar esse orvalho benéfico, Que, Não é porque a gente mandou, Que ele, Que a pessoa, Tipo assim, Às vezes a pessoa, Não aceita, Né, Não vê, Não percebe ali, Aquela, Aquela cruz de desapontamento, Que é pra ela mudar de vida, Né, Tudo que acontece ali à volta, Que Jesus não tá fazendo o trabalho dele, Né, Que Jesus, É, Não tá, É, Ouvindo, Aceitando as nossas reparações, É muito importante a gente entender isso, Né, Não é por isso, Né, Não é por isso, Nós temos que crer, Sim, Que os nossos pensamentos, Que a nossa, Que a nossa, As nossas reparações, Que as nossas orações, Que não é nossas, É Jesus, Né, Orando em nós, Elas, Estão sustindo efeito, Sim, Né, E elas vão produzir, Talvez a gente só veja esses efeitos, Dela, Provavelmente, A gente só vai ver esses efeitos no céu, Mas a gente tem que acreditar nisso, Né, E por isso que Jesus mostra pra gente, Um monte de coisa que ele mostra, Pra gente ver, Não é pra gente ficar, É, Julgando, É, Condenando, Não, Não é pra nada disso, Né, Mas é pra gente olhar pra essa alma, E ver o sofrimento dessa alma, Sem Deus, Porque uma alma, Sem Deus, É um sofrimento muito grande, Eu digo porque, Eu era assim, Então, É um sofrimento enorme, Muito grande, Muito grande, Gente, A gente não, Não conhecer Jesus, A gente não, Não está, Com ele, Né, A gente não entender o tamanho do preço que foi, Pra nós podermos estarmos aqui hoje, Né, Pra nós podermos estar aqui, Então, É necessário a gente entender isso, E é necessário a gente ter essa visão, Né, E fazer a nossa parte, Estar com Jesus, Sim, Né, Estar com ele, Adorar, Reparar, Conversar, Mas, Sempre confiar nesse ovário benéfico de todos os nossos atos, Amém? Fiat. Fiat. Fiat.